E aí, fala rapaziada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um aqui pro nosso canal e dessa vez a gente vai falar aqui com vocês, galera, sobre o assunto aí da vez, né? Que nessa sexta-feira a gente vai ter a finalização da temporada 1 aqui, é a do FIFA 20 e vamos ter o início da temporada 2. Provavelmente junto com essa temporada 2 a gente já pode ter os outros 12 Icons Swaps aqui disponíveis pra gente tá ganhando, pra mim só falta mais um aqui, que é... Pra mim só falta mais um, tá, galera, pra ganhar aqui, que é esse aqui de ganhar no Squad Battles lá. Falta quatro partidas que eu vou fazer. Uma dúvida que vocês têm bastante aí é que se com a chegada dos próximos 12 esses aqui vão sumir. Eu acho que não, porque quando esses jogadores em questão aqui, esses desafios vão sumir, ali tem uma data, né? E a gente não tem data até então aqui falando assim, esse desafio vai durar até tal dia, então você tem até quantos dias pra poder resolver isso aí. Então eu acho que vai surgir uma data após a chegada dessa segunda temporada, né? Se por acaso não vier já nesses primeiros dias, a gente deve ter aí os outros Icons Swaps anunciados dois, três dias após aí o início da temporada 2. E uma outra coisa que vocês me perguntaram também é se esse XP ali, se a gente vai levar pra segunda temporada, tá, rapaziada? Eu confesso pra vocês que eu não sei se a gente vai levar esse XP pra próxima temporada. Eu acredito que não, né? Afinal, o EA é mercena pra caramba. Então aqui, eu vou pegar o jogador aqui, a gente tem essas três opções de overall 85. Além de estar falando disso aqui com vocês, eu vou estar também aí dando uma especulada em possíveis jogadores que podem estar presentes aqui pra gente estar recebendo aqui. O que a gente vai receber então nessa segunda temporada, rapaziada? A gente deve receber aqui novos pacotes, né? Talvez impulsos de moedas também. Jogadores de empréstimo podem ser coisas que vão chegar aí também pra gente. Talvez jogadores melhores também, né? Quem sabe Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé de empréstimo aí também, quem sabe, pode estar chegando. A gente vai receber aí também novos escudos e tudo mais. Até então é só isso. A gente não tem nenhuma novidade pra falar assim, caraca, vai vir uma novidade assim surpreendente, estupenda em relação à temporada 2 do FIFA 20. Mas infelizmente a gente ainda não tem nada disso confirmado, tá? A gente tem aqui também, provavelmente vão ter pacotes e tudo mais. E comemorações, mosaicos e além disso mais três novos jogadores, né? Ao pensar bastante, eu acho que os próximos jogadores vão ser ali overall 86. Então a gente vai já pro futebolinho já, já. Onde jogadores 84 e 82 podem estar presentes aqui. Porque os 82 recebem 4 de upgrade indo pra 86. E os 83, né? Recebe 84, na verdade. Os 84 recebem 2 de upgrade, onde eles iriam também pra 86. A gente deve ter 3 jogadores 86 aqui então, nessa temporada 2 aqui do FIFA 20. A gente vai dar uma especulada aí pra talvez tentar adivinhar quais vão ser. Cara, aqui nesses três jogadores, o Zaha me chamou mais atenção, por quê? Porque o Tolisso não dá pra eu usar, talvez só se eu utilizasse no elenco francês. Mas meu meio campo francês já tá muito, muito bom. O Lucas Vazquez também não me chamou muita atenção. Pra falar a verdade, início de FIFA os três seriam muito bons. Mas nessa altura, já não vira nenhum pra mim, na minha opinião. Eu vou pegar o Zaha, realmente vou deixar ele lá no clube. Talvez eu use ele quando vender o time, alguma coisa do tipo. Mas até então, ele vai ser um jogador que realmente eu vou deixar lá no clube sem utilização alguma. Porque ele não tem vaga lá, afinal de contas, nosso atacante e titular é o Agüero, né? Então, eu já vou mandar ele pra lá e a gente vai pro Futbin pra dar uma especulada em possíveis jogadores. A gente tá aqui já no Futbin então, rapaziada. Tava aqui em um DME antigo aqui. Vamos colocar aqui então o overall 82, porque a gente deve ter um jogador 82 aí que vai estar presente nessa parada. E dois 84 que vão se tornar 86, né? O Gabriel Jesus pode ser uma boa, mas eu acho que não vem não, mano. O Nath Fernandes é um cara que pode pintar também. Quem sabe também algum goleiro, né? Afinal de contas, a gente teve um atacante, um ponto direito e um MC. Quem sabe um goleiro aí, um Juan Mata. A gente tem o Juliano aí também, que pode ser um jogador interessante aí que pode chegar. O Pedro, que é um cara que já foi muito bom, mas atualmente não é tão mais, não é mais tão bom assim, né? O André Herrera é um cara que tem um potencial também de chegar. O Gotts é da mesma forma. O Delano, eu acho que não, porque ele tem form, né? O Migné é um cara interessante que pode ter uma chance também de estar saindo. O Rudiger aí também. O Ricardo Pereira, eu acho que não, tá, galera? O Ricardo Pereira, eu acho que não. Então, a gente vai ter com certeza um jogador desses aqui, 82, que vai virar, né? O Kimpembe é um cara que pode ser focado forte nessa especulação. Da mesma forma que o Gelson Martins. Esses dois aí têm uma chance muito grande de virem. Da mesma forma que o Bailei aqui também. O Lozano, eu acho que não, porque afinal de contas ele é o Anshuot, então eu acho que não. Santi Cazorda também é um cara que pode estar pintando aí. O Willian também, eu acho que não. Afinal de contas, ele tá concorrendo aí, pode ter em M. Acho que não, porque tá jogando bem. O Shakira é um cara também que pode vir. O Willian José também pode ser uma boa. Os Chus aqui, Volant. A gente tem vários jogadores aqui que podem estar concorrendo a um upgrade aí, né? Da temporada 2. Vamos dar uma olhada nos 84. A gente tem aqui o Sancho. O Sancho eu acho que não, galera. O Moutinho também eu acho que não. Lucas Leiva, quem sabe? O Sócrates também é uma boa opção. Porque tem que ser uns caras pelo menos mais usáveis, né? O Ozzy eu acho que não, porque ele já veio. O Vidal é um cara que tem uma chance interessante de pintar aí, tá? A gente questionava que ele poderia ser screen e tudo mais. O Vidal é um cara que, na minha opinião, tem chance, sim, de ser um desses jogadores que a EA daria. É, inclusive, um jogador muito bom. Coman sempre é interessante também. Fequira é até legal. O Hernandes eu acho que não. O Dembélé também acho que não. O Rufier, quem sabe um goleiro, né? Quem sabe um goleiro. O Vinaldo eu acho que não. O Perisic, talvez Perisic, hein? Talvez Perisic pode até vir. O Boateng também pode ser um cara interessante. Boateng é um cara, sim, mano. Boateng é um cara que eu botaria fé. Talvez o Spilicueta viesse trocar de zagueiro também, né? Zagueiro também é interessante. O Seca Lerron também é um cara legal. Poderia também vir. Goretzka também. Desse aqui eu acho que o Brand teria uma chance também. O Havertz também teria uma chance. Mas se bem que eles têm chance de vir em forma aí, né? Mais pra baixo aqui, acho que não tem mais nenhum assim. 84. Que a gente pode falar assim. Que vai vir aí com certeza, né? Vamos voltar lá pra página 1. Eu vou dar um chute aqui, ó. Uns que eu acho que podem vir, cara. Eu acho o Vidal ter uma chance legal de vir. Ele é MC. Eu acho que o Vidal tem uma chance legal de sair. Se eu tivesse que chutar aqui também, além do Vidal, mano. Eu chutaria aqui... Periscite também é interessante, hein? Cara, eu acho que eu chutaria Vidal, Boateng. Vidal, Boateng. Com 86. E um 82, né? 82. Ah, vamos voltar lá rapidinho. Pra gente chutar um cara 82. Vamos ver se a gente acerta, hein? Vidal, Boateng. Vidal, Boateng. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vidal, Boateng e... Ander Herrera? Vidal, Boateng e Mounier. Vidal, Boateng e Mounier. São minhas três apostas aí pra essa temporada 2 de jogadores 86 que viriam aí, então. Deixe nos comentários o que você acha que vem. Se você acha que vem algum outro jogador. Eu vou apostar nesses três. Vidal, Boateng e Mounier. E vamos ver se a gente acerta, né, rapaziada? Se a gente acertar, vai ser muito da hora. E o vídeo que eu tinha pra vocês hoje, então, era isso. Uma previsãozinha rápida de jogadores que podem estar vindo. Que eu acredito que, na minha opinião, devem vir, né? Um 82 que vai virar 86 e um 84 que vai vir ou virar 86 aqui. Na mesma forma que o Zahal Tolisso e o Lucas Vazquez. Fechou? Eu vou ficando por aqui, então, rapaziada. Lembrando que isso aí deve vir na sexta-feira, ali, por volta das 15 horas. E todas as novidades a gente traz aqui no canal pra vocês. Por acaso, você não quer perder nada disso. Não esquece, então, de se inscrever no canal, curtir, deixar o like e tudo mais. Nos seguir nas redes sociais. E vale lembrar, também, que essa semana eu vou postar uma dica de trade exclusiva lá na nossa comunidade gratuita do Sparkle. Se você quiser participar, o link vai estar aí na descrição, fechou? Eu vou ficando por aqui, então. Aquele abraço a todos. É nóis. Tamo junto. E eu fui.